Vamos lá pessoal, bom dia, tudo bem? Venho aqui estrenar pra vocês a minha mais profunda indignação com a situação que eu me encontro. Vejam só vocês, a outra parte na qual eu fui 25 anos e ainda aguardo receber algum real, alguma coisa de uma partilha de bens e a justiça não faz nada, acabou de celebrar a vida no final de semana com um grande noivado, com um vestido de 30 mil reais, arranjos de flores de no mínimo 25, 30 mil reais. Ela tem muito bom gosto, sabe gastar muito bem dinheiro, como ninguém aliás, convidados, carros importados, mesa posta, bom buffet, não suficiente duas viagens internacionais, bons restaurantes e a parte daqui fica como? De 25 anos de trabalho na lata do lixo da justiça, a justiça não olha pra Alexandre Corrêa, a justiça tem raiva de Alexandre Corrêa, até quando eu vou precisar aqui ficar agonizando por dinheiro, enquanto eu vejo a minha sócia, porque ainda é minha sócia que não ouve solução de sociedade, torrando dinheiro. Vamos lá gente, como é que fica?